Fala galera, Zé Codf aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar de um tema, cara, que é complicado, tá? Se você é programador, você vai curtir o vídeo aí, né? Tem até certeza. Então olha só, é como eu posso evitar o uso de muitos IFs, tá? É legal a gente fazer conferências, por exemplo, de um comando, mandar uma mensagem, tal, tal, tal. Mas fazer uso de IFs em excesso é uma má prática de programação, tá? Não é uma boa prática. Então por exemplo aqui, deixa eu mostrar o IF Hadouken, eu achei essa imagem na internet. E cara, realmente tem gente que faz, tá? Deixa eu mostrar aqui, é IF Hadouken, é uma imagem que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso aqui galera, olha esse caso aqui, tá? Estou vendo esse IF aqui muito louco? Deixa eu tentar, eu queria puxar esse negócio, mas não sei como puxa. Mas beleza, deixa eu voltar pra cá de volta. Cadê o IF, hein? Cadê? Aqui. Então olha o tipo do negócio, né? Olha isso. O IFzinho começa lá em cima, né? E vai puxando o IF atrás de IF, fazendo conferência, atrás de conferência. Aí vai lá, tem um IF no meio já puxando pra outra coisa e começa a dar um ELSE lá, né? Se não, então, tal, 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 tal. Cara, beleza, dá pra entender de boa porque tá aquele Hadouken, né? Ele tá fazendo aquela casinha assim, né? Dá pra entender, a gente consegue entender porque tá bem indentado, não. Ele tá bem... É, ele tá bem indentado, né? Ele tá bem indentado aí. Mas não é uma boa prática isso aí, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Em Shell também a gente tem que tomar cuidado porque acontece. Eu já utilizei muitos IFs, muitos IFs mesmo. E hoje em dia eu tento poupar um pouco. Porque isso pesa um pouco na hora da gente programar, tá? Ele pesa um pouco, fica um pouco complicado. Então a gente tem que tomar cuidado. Então vamos lá pro nosso editor. Eu vou mostrar pra você como a gente pode não fazer isso aí, tá? Então por exemplo aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Por exemplo. Tá, primeiro passo. Vamos supor aqui que eu precisasse entrar num diretório. O que que normalmente as pessoas fazem, né? Ela dá um IF, né? Pra conferir, por exemplo, se o comando vai falhar. Então um sinal de negação aqui. Se o programa falhar, ele vai cair naquele bloco, tá? Então por exemplo, CD, eu vou botar um director aqui, por exemplo. Tá? Barra home, por exemplo, tá? Aí eu boto aqui minha variável director e ela vai entrar lá. Então se falhar, ela vai mandar uma mensagem aqui. Por exemplo, falhou. Blá, 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 blá. Eu ia mandar uma mensagem. Fechou, eu fiz aqui. Aí eu preciso, após entrar nisso aqui, eu preciso também mover um arquivo. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma negação aqui, né? Mover o quê? Mover alguma coisa. Eu preciso mover alguma coisa, tá? E eu vou conferindo. Porque começa lá pelo CD, né? Poderia fazer assim. E assim, cara, vai longe o negócio, tá? Falhou. Então, cara, isso aqui deixa muito lento os negócios. Aí tá. Se conseguiu mover, né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu botar um else aqui. Se não, papapá. Eu vou botar, ó. Se conseguiu mover, eu vou dar um else. E vou fazer uma outra verificação. Verificar se o usuário, por exemplo... Agora sim. Por exemplo, isso aqui é uma bobeira que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Não leva a sério. Verificar se o ID aqui é igual a root, por exemplo. Se é root, tá? Se for, aí sim, ele vai pegar. Ele vai, por exemplo, entrar lá no diretório do root, tá? Ele vai entrar lá. E aí, ele vai fazer alguma coisa. E, cara, a gente vai fazendo. É claro que não é um if Hadouk isso aqui, tá? Mas a gente vai puxando um if atrás do outro. Isso é normal. Isso é normal porque a gente usa muito if, tá? É claro que isso aqui é uma bobeira que eu tô fazendo. Vocês sabem. Pelo amor de Deus, não vai me julgar. É, por quê? O que é isso? Eu tô falando que é uma bobeira. Mas a gente pode continuar puxando. Verificando comandos. É claro que... Deixa eu apagar isso aqui. E, cara, isso aqui cresce, tá? Se a gente deixar mesmo, o negócio fica crescendo, crescendo, crescendo. Quando viu, a gente tá com um milhão de ifs lá. A gente não consegue... O próprio programador que desenvolveu não consegue se achar ali no meio. Então, olha só. Eu vou deixar assim. Essa bobeira eu vou deixar assim, tá? Então, por exemplo, aqui, meus amigos. Vamos supor aqui, ó. Claro que aqui tá indentadinho, dá pra saber, né? O que que é o quê? Mas olha só. Claro que essa forma aqui de verificar um comando com if, que o if serve pra isso, pra verificar um status de saída, é o mais correto que usar a variável aqui, especial a interrogação. É muito mais correto que usar essa variável aqui, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó. Eu não precisava fazer todos esses testes, galera. Não precisava. Eu posso fazer isso aqui, quer ver, ó. Eu vou deixar assim. Eu vou criar aqui uma função chamada die, tá? Ou morra. Tá? E aqui eu vou criar um bloco. Então, por exemplo, printf. Eu vou botar aqui o asterisk. Ele vai pegar todos os argumentos que eu passar, tá? E vou dar aqui um st1. Só isso aí. Eu posso também gerar uma mensagem própria, enfim. Mas eu posso fazer só isso aqui. Então, esse asterisk, ele vai pegar todos os argumentos que eu passar pra função die, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Eu posso tirar esse if aqui, essa conferência. Tá? Vou tirar isso aqui. E vou deixar pra baixo isso aqui, tá? Eu vou tirar esse if. Eu vou apagando os ifs agora. Então, tá. Então, se o comando cd falhar, eu dou um pipe pipe. Porque, ou seja, o segundo comando, enfim, o que eu passar ali depois desse pipe pipe aí, é só se o primeiro comando falhar, tá? Então, se o cd falhar, eu vou dar um die aqui e passo alguma mensagem. Porra! Deu erro. Tá? E dou um barra n aqui. Eu posso dar um barra n aqui, ou eu posso dar um barra n aqui. Aqui já em cima, que ele vai quebrar a linha, tá? Ó. Então, ele vai cair aqui. Porra, deu erro e já vai sair do programa. E eu não preciso fazer um if pra isso. Aqui, o mv é a mesma coisa. Eu não preciso usar um if pra isso, tá? Eu faço a mesma coisa, tá? Só se ele falhar, eu dou um die. É, comando mv falhou. Ou, e outra mensagem. Qualquer mensagem aqui. E continua, lá, 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 tá? E beleza. Então, eu vou... Tá vendo que eu tô diminuindo aqui, ó. Eu não preciso usar meu... Ficar usando o if assim. Eu tô diminuindo pra caramba isso aqui. Claro, tem questões aqui que não é pra abolir o uso do if, tá? Tem questões que a gente precisa. Então, aqui, ó. Beleza, um bloco ifzinho aqui. Uma condicional if. É... Aqui sim, cara. Aqui sim, por exemplo, ó. Preciso conferir se é root. Eu posso diminuir e só botar o teste ali. Mas, por exemplo, eu preciso criar um bloco ali, tá? Porque esse bloco vai entrar e tal, tal, tal. Aqui, mesma coisa. O cd, don't die aqui também. É... Não foi possível entrar em barra root, tá? E ele vai sair. E aqui eu continuo, tá? O que que eu vou fazer se é a coisa? Tá, eu vou entrar lá. Se ele entrar, ele vai continuar o meu código aqui. Então, o que que eu vou fazer lá? Lá eu vou criar um arquivo, tá? Chamado texto.txt, fechou? E eu posso também botar o die aqui. Não preciso abolir, mas eu posso usar o die aqui. Se falhar, né? Se ele não for criado. Ao invés de pegar e botar um if aqui também. Eu também posso usar assim, tá? Mas é melhor cuidar e a gente vai poupando linhas. E assim a gente vai criando o nosso bloco, né? Ou se não precisar que eu não quiser conferir, beleza. Cara, é... Jefferson, por que eu não utilizo o set-e? Né? O set-e acontece o seguinte. É um padrão do born shell. O sh, né? Então, se tiver alguma falha aí no script, ele vai sair imediatamente. Só que isso aqui não é uma boa prática também, tá? Não é uma boa prática usar. Então, tenta evitar o uso desse cara aqui, set-e. Tenta evitar, tá? O mais certo de se fazer é você, programador, fazer todas as conferências daquele determinado comando. Tá? Bota uma verbose. Eu não preciso esconder. Ah, eu preciso esconder. Beleza. Mas, normalmente, se bota uma verbose aqui, né? Bota uma verbose nos comandos principais. Tipo, ó, o mv aqui é principal. Então, bota uma verbose, cara. Bota uma verbose para o usuário ver, tá? Para ele ver o que está acontecendo na tela. Ou para você mesmo que está debugando ali, mexendo no programa, criando. Para você não se perder. Então, vai fazendo assim, né? É muito melhor fazendo assim, tá? É... Beleza. Eu poderia fazer vários fatos aqui, mas isso aqui foi uma demonstração. Então, evite o uso do set-e. Tenta evitar também... Não evitar abolir, mas tenta evitar o uso do if, tá? Muitos ifs, tenta evitar. Faz esse jeito aí, ó. Que é muito melhor, tá? Cria um dai lá. Envia, por exemplo, uma mensagem de erro. E conectando lá com a função. E ela já mostra aquela mensagem de erro. Cara, faça o que você quiser aí, né? Dá para brincar bastante. Mas, tenta evitar o uso de muitos ifs, tá? O famoso if Hadouken lá que eu mostrei para vocês um comércio. Porque, realmente, é um problema para você depois se achar, tá? E aí, a gente vai brincando. Então, esse aqui é um bloco. Aí, porra, eu preciso continuar. Cara, esses comandos simples, cd, mv, criar alguma coisa. Dá para você usar assim com o dai, tá? Quando você precisar um bloco, um ifzinho aninhado, por exemplo, tal, tal, tal. Ten, elif, teteten. Cara, cria. Pode criar, tá? Não tem problema. Pode criar, não tem problema. O problema é fazer muitas conferências, como eu falei para vocês, tá? Assim, beleza, tranquilo. Mas, ficar fazendo conferência de comandos assim, soltos, isso pesa também muito no programa. Então, if, lalala, tá? If, aí lá dentro, vai mais uma conferência. If, lalala, ah, mais uma conferência. If, lalala. E, cara, isso vai dar Hadouken depois, ó. Tá vendo, ó? Eu estou fazendo aqui. Tem gente que faz, como vocês viram lá, tá? Depois, eu vou ter, claro, vou ter que ir fechando isso aqui, né? Vamos fechando aqui, ó. Já está dando. Vamos ver se vai dar um if Hadouken aqui. Já vai dar um if meio Hadouken aqui, já. Tá vendo, ó? E, cara, eu já vi muitos programas fazendo isso. Eu já fiz muito isso também, tá? E tenta evitar, velho. Tenta evitar assim. Tenta fazer dessa forma que eu passei para vocês, que é muito mais leve, tá? E também não deixe de fazer as conferências dos comandos. Tem gente que não gosta. Ah, se falha ou se foda. Mas não é assim que funciona. Você quer trabalhar de uma maneira profissional, né? Fazer um inscrito mais profissional. Faça a conferência, né? Faça você as conferências dos comandos. Falhou. Vai dar um erro. Uma mensagem aí que você vai falar, né? Você vai escrever ali. E o programa sai. Normalmente acontece assim. O programa não pode ser executado com erros, tá? Porque, por exemplo, eu queria uma pasta lá, um diretório. Se aquele diretório não... Ó, o... Necessita daquele diretório X. Se ele não for criado, o programa não pode continuar. Porque, por exemplo, ele vai mandar arquivos para aquele diretório. Se ele falhar, não for criado, ele vai mandar os arquivos para onde? Vai falhar todo o programa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Fechou? Então, usa dessa forma aqui, ó. Quando é coisa simples mover um arquivo, como eu falei, entrar no diretório, criar um arquivo. Por exemplo, gerar uma chave MD5. O MD5. Porra, aí dá para usar um ifzinho, né? Ah, gerou a chave MD5, você vai ter que... Faz um ifzinho normal, uma condição normal ali. Verificando MD5. E dentro, vai fazer alguma coisa. Ah, vou mover um diretório. É... Vou fazer alguma coisa. Remover. Cara, enfim, tá? Aí sim. Mas tenta evitar, por exemplo, quando são comandos mais simples assim. CD, MV e tal, tal, tal. Fechou? Essa é a minha dica para você. Usa aí, cria uma função chamada DAI. Aí você brinca. Tem muito... Dá para fazer muita coisa com DAI, tá? É... Com essa função aí. Por exemplo, como eu falei. A gente pode gerar... Pegar, dar um verbose no comando. Ele enviar para... Direcionar para a saída. Para a entrada da função. Aí você pega essa mensagem de imprime lá. E dá um exit no comando. Tá? Você pode fazer isso também. Que é bem legal. Fica meio mais profissional. Beleza, gente? Minha dica de hoje. E até logo. Fui.